Olha só a receitinha de hoje. Cookies caseiros com gotinhas de chocolate. Gente, é muito fácil de fazer. A receita muito prática. Com poucos minutos você já tem os seus cookies deliciosos. Todo mundo vai amar essa receita. Fica tão delicioso que você não vai mais querer comprar no supermercado. E a criançada também vai adorar, hein? E antes de começar a preparar minha receitinha, não se esqueçam, se você ainda não se inscreveu, o que está esperando, gente? Não custa nada, é grátis. Se inscreva, ative o sininho para você receber em primeira mão todas as minhas receitas. Curta, compartilhe com os amigos, com a família. E eu tenho certeza que vocês vão amar a receitinha de hoje, hein? Vamos lá preparar? Então vamos começando a fazer nossos cookies. Tenho aqui meia xícara de açúcar refinado. Três quartos de açúcar mascavo. Duas colheres bem cheias de manteiga. Essa manteiga já tem sal, então não vou mais acrescentar sal à minha receita. Vou misturar bem esses três ingredientes. Agora vou acrescentar um ovo. Todos os ingredientes, as medidas, estão na descrição do vídeo. Mas eu sempre uso esse copo medidor, tá, gente? Para medir os meus ingredientes. E aí misture bem esse ovo, tá, gente? Com açúcar, até ficar uma massa bem homogênea. E como é para preparar essa massa bem rapidinho, o meu forno já está aquecendo e a minha forma já está untada e enfarinhada. Misturou bem o ovo? Sua massa está nessa consistência. Então, chegou a hora de acrescentar a farinha. Tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo. Vou acrescentando aos poucos até dar o ponto da minha massa. Talvez eu nem use toda essa farinha. E aí, junto com a farinha, eu já acrescento o fermento. Estou usando uma colher de fermento, uma colher de sobremesa de fermento. Minha massinha já está pronta. Esse é o ponto que eu quero. Se você quiser, pode misturar até com as mãos. Ainda sobrou umas duas colheres de farinha de trigo. Agora, vou colocar algumas gotinhas de chocolate. Estou usando chocolate ao leite. Pode ser chocolate picado, chocolate meio amargo. Pode ser passas também, que fica muito bom. A quantidade vocês decidem, tá? Agora, eu vou modelar meus cookies. Na mão mesmo, você vai fazendo bolinhas. Gente, quando modelarem seus cookies, deixem e colocarem na forma, deixem assim um espaço, tá? Entre de um para o outro. Que eles vão se achatar para virar um cookiezinho perfeito. Agora, vou decorar aqui com algumas gotinhas de chocolate. Porque quanto mais chocolate, melhor, né, gente? E aí, você vai enfiando assim as gotinhas. Prontinho, já enchi meus cookies de gotinhas de chocolate. Agora, eu vou levar para o forno. Gente, meus cookies já estão prontos. Já tirei do forno. Ficaram 20 minutinhos no forno. Acer 200 graus. Aí, vai depender do forno de cada um. Mas, como a massa é assim, a manteigada, é bom assar em temperaturas mais altas, tá? Olha como eles estão lindinhos. Olha as gotinhas de chocolate, como ficaram. Já experimentei uma, tá uma delícia, gente. E essa massa que eu fiz, renderam 22 cookies, tá? Com um tamanho bem razoável, né? Você pode fazer menor ou maior, você decide. Já estão prontos para serem devorados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto